Olá, boa tarde! Que Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus cheguei em casa, já o pessoal estava em Salvador. Vocês viram lá o vídeo que eu fiz hoje, né? Lá na estação BRT, Salvador, rodoviária, muita chuva, muita chuva mesmo. A cidade toda alagrada, mas já estou de volta. Já estou aqui, pessoal, em minha residência. E vamos aqui falar um pouco mais, pessoal, sobre a atualização de hoje, né? Dia 9, como estava já prevista aí, né? Essa atualização. E nessa atualização também apareceu aqui liberação de pagamentos retroativos. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela, vocês estão vendo aqui na tela. Mês de fevereiro, mês de janeiro. Um beneficiário que estava aí bloqueado, certo? E agora foi liberada as parcelas retroativas. E ele me perguntou, Marivaldo, já posso sacar essa parcela retroativa de fevereiro e de janeiro? Já posso ir lá na Caixa Econômica, sacar? Eu respondi para ele lá e vou responder para vocês aqui. Se pode ou não já ir sacar essas parcelas retroativas. Como é que vocês fazem para sacar as parcelas retroativas? Tá bom, pessoal? Outra situação é esta aqui. Os valores. Está aqui também, olha só. Esse aqui, pessoal, essa família aqui está recebendo. Mês de abril está liberado. 600 reais, mais 50 reais do programa Família Jovem, né? Bolsa Família Jovem, certo? E o auxílio gás, como eu vinha falando para vocês antes, né? Nos vídeos anteriores. E o auxílio gás estava aí para ser em 102 reais. Então, confirmado, 102 reais o auxílio gás dos brasileiros. Liberado também nessa atualização. Mas muitos ainda continuam bloqueados. Principalmente o pessoal do Público 3. Que depende da visita domiciliar. Vocês estão vendo aí? Então, muitos ainda continuam bloqueados. Alguns que já até receberam a visita, mas foi por agora. Então, não foi ainda liberado o benefício. Ou não foi desbloqueado ainda. Certo, pessoal? E lembrando, pessoal, que esta visita domiciliar. Para evitar o cancelamento do Público 3. É até o dia 12. Olha só, hoje é 9. Amanhã é 10. Olha só, hoje é terça, 9. Quarta, dia 10. Quinta, então sexta-feira. O prazo final é sexta-feira. Tá, pessoal? Então, sexta-feira é o prazo final. Para vocês atualizarem aí. Ou receber, na verdade, receber a visita, né? Porque não depende só de vocês. Então, corram atrás aí, pessoal. Para vocês, do Público 3, que só atualiza com a visita. Só será liberado o seu benefício após ser feita a visita. Está sendo rápida. Depois de ser feita a visita, eles estão liberando o benefício logo. Rápido, muitos que já fizeram, receberam a visita. Já foi desbloqueado o benefício. Saiu o retroativo já. Alguns não saiu o mês de abril ainda. Vai sair só em maio. Mas, pelo menos, o retroativo já foi liberado para as pessoas. Alguns aí que receberam a visita domiciliar. Tá bom? Pessoal, acompanha o vídeo aí com muita atenção até o final. E se inscreve no canal. Quem não é inscrito ainda no nosso canal. E ativa aí o sininho de notificação. Dá aquele joinha lá. Valeu? Vamos começar aqui com esta dúvida sobre retroativo. Estou mostrando na tela aqui. Esses retroativos aí para vocês verem, né? Esta pessoa que fez a pergunta. E se você observar aqui, mês de fevereiro, está aqui. Olha só. O que vocês têm que observar. Quando é que vai ser liberado o benefício. Aqui está como liberado. Porém, tem a data para que vocês possam ir sacar. Ou melhor, vai cair na conta do Caixa Tem. Junto com o mês de abril. Então, aqui tem validade 26 de abril. Significa o quê? Validade 26 de abril a 28 de setembro de 2024. Então, significa que esta pessoa só poderá sacar este dinheiro a partir do dia 26 de abril. Se for agora, não estará disponível. Então, observe aí abaixo. Mês de fevereiro, certo? Está aí 26 de abril. Janeiro, a mesma coisa. Então, os retroativos estão vindo assim. Com a data prevista de acordo ao final do NIS do mês vigente. Do mês, no caso, mês de abril. Esta pessoa que provavelmente vai receber o seu benefício, o seu pagamento de abril. Nesta data, que é de acordo ao final do NIS. Certo, pessoal? Então, ele vai receber dia 26, o mês de abril. E juntamente com o mês de abril, vai receber fevereiro e o mês de janeiro. Que estavam bloqueado, que é as parcelas retroativas. Se for antes na caixa, não conseguirá sacar. E provavelmente esse dinheiro cairá no caixa tem. Se não cair no caixa tem, na data prevista, que está em validade. Vocês é que estejam aí com o benefício liberado, retroativo. E tem a data aí de sair o pagamento, de ser liberado o pagamento. De estar acreditado. Se por acaso não cair no caixa tem, aí você vai na caixa econômica que vai sacar. Agora, porém, nesta data. A partir desta data. Não é, na verdade, na data específica. Pode ser dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30. Não importa. Só não pode ser antes. Só não pode ser antes do dia 26. Porque antes não estará disponível. No caso deste beneficiário. No seu caso, você olha a data. A data vai ser diferente. Porque cada data é de acordo ao final do seu NIS. Então, é isso aí, pessoal. Que ele estava com dúvida lá. Eu sei que não só ele, mas como muitos aí, tem esta dúvida em relação ao retroativo. Vocês vejam a data de validade. Então, tem a data de validade aí abaixo. Onde vocês vão olhar. 26 do 4, que é 26 de abril. Então, só estará disponível para pagamento a partir desta data. Antes, não adianta ir lá, que não terá dinheiro disponível para sacar. Beleza? O auxílio gás liberado. Como eu já vinha informando para vocês, que seria 102 reais. Então, está aí para vocês, né? Quem recebe já o auxílio gás, é claro, né? Porque ele não é para todos beneficiar. Esse aqui mesmo é final do NIS 1, com certeza, né? Dia 17 de abril. Então, provavelmente, final do NIS 1 já estará disponível. Lembrando, pessoal, que também terá as cidades aí, vai sair a lista ainda, saindo a lista completa das cidades, que terá antecipação do benefício. Vou informar para vocês. E provavelmente, né? Eu não sei esse mês aqui, mas, por lá de cá, da Bahia aqui, vai ter muitas cidades aí que vai ter o decreto de estado de emergência por causa da chuva. Está chovendo bastante por aqui. Inclusive, Salvador pode até decretar estado de emergência também. Salvador, mas se for decretado, provavelmente não será para o mês de abril aí. Não sei se vai dar tempo, né? Se for melhor, certo? Então, Salvador, com as chuvas, as fortes chuvas que estão aqui, pode ser decretado estado de emergência. Pode ser. Não estou dizendo que foi decretado, mas a chuva aqui em Salvador está muito intensa, pessoal. Então, pode ser que o prefeito aqui decrete estado de emergência, que seja reconhecido pelo governo federal. Mas tem muitas cidades da Bahia aqui que já foi decretado, já foi reconhecido. Como tem outras cidades pelo Brasil afora aí também, que já foi decretado estado de emergência e vai ser antecipado. Mas não temos a lista ainda das cidades. Quando tiver a lista aqui, passaremos para vocês. E agora pular para o público 3, que é o complicado público 3, pessoal. Quem não recebeu a visita ainda, procure cobrar do CRAS ou até mesmo já abriu a reclamação no Fala BR, o quanto antes, para que eles enviem lá a pessoa em sua residência para fazer a visita, o quanto antes. Porque o prazo é até sexta-feira, dia 12 de abril. Não recebeu a visita até 12 de abril. O benefício de maio, maio, mês que vem, estará cancelado. Já está bloqueado. E maio estará cancelado vocês do público 3, que depende da visita domiciliar. Valeu, pessoal. Por enquanto é só outra coisa. Muitos comentaram logo cedo, mas eu acho que vocês já devem ter resolvido. Muitos dizendo que o aplicativo não tinha atualizado para ele, isso, aquilo, outro. E o recomendado quando acontece isso, pessoal, é desinstalar e instalar de novo o aplicativo. Desinstalar e instalar de novo. Caso não tenha atualizado o seu aplicativo ainda, desinstalar e instalar de novo. Geralmente volta ao normal se não tiver nenhuma outra situação, alguma pendência lá que fez com que ele não atualizasse o seu aplicativo. Mas se for um bug do aplicativo, é só desinstalar e instalar de novo. Que voltará ao normal, atualizado. Valeu, pessoal. Uma boa tarde para todos. Que Deus abençoe. Comenta aqui abaixo do vídeo. Deixa aí qual é a dúvida que você tem. E se quiser tirar dúvida mesmo durante todo o tempo aí, o dia inteiro, 24 horas praticamente por dia, nosso grupo lá funciona. Praticamente 24 horas por dia. Eu não vou dizer que é 24 horas porque tem que dormir um pouco, né? Mas o pessoal lá fica atento. De manhã senta todo mundo lá no grupo atento já. É todo vapor. Então vai lá, pessoal. Nosso grupo do Telegram já passou de 1.200 participantes. Vamos chegar, com fé em Deus, lá no nosso grupo do Telegram. Há 100 mil participantes. Vocês vão ver. Depende de vocês. Vamos lá. Vamos lá para a tiradura. O link sempre estará aqui abaixo do vídeo. Sempre aqui abaixo do vídeo. Deixarei o link lá do nosso grupo do Telegram. E convido todos vocês a participar também. Valeu, pessoal. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau, tchau.